Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 76. Todo advertorial, carta de vendas, de alta conversão, não começa aleatoriamente. A verdade é que os grandes copywriters costumam seguir certos padrões e dentro desses padrões, dessas fórmulas, desses métodos, eles inovam. Então, se você for pegar Ogilvy, Gary Halbert, se for pegar toda essa galera, o Bobby Bly, esses caras que realmente transformaram o Copy lá atrás, você vai ver que eles tinham um certo início padronizado. Início a gente chama de lead, que costumam ser os 3, 4 primeiros parágrafos ali, as 200 primeiras palavras de um texto, tá? Por que que é importante? O início de um texto é importante porque é quando as pessoas decidem se vão continuar a leitura ou não. Então, tem a headline que é essencial para a pessoa decidir se ela abre o texto, se ela dá um voto de confiança ou não, é o primeiro gancho. Depois disso, os primeiros parágrafos é o que faz ela se amarrar na sua copy. E existem alguns tipos de lead, de introduções, de início, que dão bastante certo, que já foram, entre aspas, catalogados, e eles estão num livro chamado Great Lead, tá? Você pode procurar esse livro na Amazon, ele é fantástico, preço acessível, e o conteúdo dele é um dos melhores de copywriting que tem, tá? Conteúdos focados justamente em introdução de uma copy. É um pouco mais avançado já, mas é essencial se você quer realmente dominar o tema de uma vez por todas. E aí percebeu que existem alguns leads padrões, tá? Ele colocou lá o offer lead, que a introdução começa com uma oferta. Quando que você usa? Quando a oferta é muito, muito, muito boa. Então, por exemplo, digamos que você tem a cura do câncer. Então, você tem a cura do câncer, você não precisa ficar enrolando para chegar na venda da cura do câncer, entendeu? Você já começa falando que tem a cura do câncer e que está à disposição para a venda. Então, como você tem uma oferta muito boa, muito arrasadora, você começa com ela. Ou então, sei lá, você está vendendo uma Ferrari por 50 mil reais. Você coloca uma offer lead. Então, você costuma utilizar mais nesses casos, tá? Eu gosto mais quando a oferta é realmente avassaladora. Tem o promise lead, que justamente começa com uma promessa. Promise solution lead, que ele é parecido, só que você costuma trazer o problema ali. Então, você evidencia mais o problema que você quer trabalhar na sua copy. Tem o proclamation lead, que é quando você fala algo que... Que foge um pouco do padrão, que você quer chocar. Ou então, você quer fazer uma previsão do futuro. Ou então, você quer proclamar alguma coisa, que algo vai acontecer. Alguma teoria da sua cabeça. Esse costuma ser a lead mais interessante. Porque você costuma atrair muita curiosidade nela. E a pessoa fica atentada a continuar lendo para ver a desenvoltura do seu argumento. Tem o story lead, que começa com uma história. Então, o storytelling já é no início. Por exemplo, a carta de vendas do Wall Street Journal, que é considerada uma das mais bem-sucedidas da história. Porque vendeu mais de um bi de dólar. Ela começa com uma história. Depois você procura para ler. E tem também o big secret. Que é quando você começa uma lead falando que existe algum segredo, que ninguém quer que você descubra. Ou alguma coisa que está guardada a sete chaves. Ou então, algum assunto que poucas pessoas têm acesso. Então, costuma trazer esse ar mais de curiosidade. Alguma coisa que está escondido, que você vai revelar. Então, é um big secret lead. Falei por cima, mas se você quiser aprofundar, procure o livro. Que lá você vai ver direto da fonte. Ele está em inglês. Então, se você não sabe inglês, você vai ter que cavucar esse assunto em português aqui no canal. Nos meus cursos. Que é onde eu costumo entrar mais a fundo em cada um desses temas. Combinado? É isso então. Bora para a próxima dica. Um forte abraço. E até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.